Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes. Vocês estão no canal Pronto? Falei! É! Trazendo mais notícias sobre a Itapemirim. Os ônibus da Itapemirim simplesmente desapareceram dos terminais rodoviário. Pode contar nos dedos os ônibus que vocês conseguem enxergar, ver, nas rodoviárias pelo Brasil e que são da Itapemirim. Só que tem explicação pra isso. Eu vou trazer pra vocês logo após a vinheta mais uma informação a respeito da Amarelinha. Gente, até quando, hein? Complicado, hein? Fica aí, eu já volto trazendo mais notícias pra vocês. Solta a vinheta! Meus amigos, conforme vocês sabem, eu tenho o hábito de viajar muito aí pelo Brasil. E eu tenho notado que os ônibus da Itapemirim simplesmente sumiram, desapareceram dos terminais rodoviário. Ah, Luciano, mas eu vi um ônibus em tal lugar. Sim, você consegue ver um ou outro. Mas, aquele grande volume de ônibus que a Itapemirim tinha antigamente, acabou. Evaporou-se. Simplesmente foram recolhidos vários ônibus da Itapemirim pela justiça. É por esse motivo que algumas linhas da Itapemirim foram suspensas pela ANTT. Está aqui na internet, ó. A ANTT suspende linhas da aviação Itapemirim e multa a empresa por frota incompatível. Ela levou uma multa milionária do PROCON do Rio. Agora foi a vez da ANTT também multar a Itapemirim. Veja só o que aconteceu com a empresa. Bom, de todas as linhas que a empresa atua, que ela tem licença para operar, apenas 26 linhas foram mantidas. É mole ou quer mais? A Itapemirim tem mais de 100 linhas de ônibus. Apenas 26 linhas foram mantidas pela ANTT. A aviação Itapemirim teve todas as suas linhas suspensas por determinação da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, com exceção de 26 trechos. A decisão ocorreu por causa da frota de ônibus da empresa de Sidney Piva de Jesus e foi publicada no diário oficial. Ontem, dia 1º. Primeiro ali. Olha, e não é mentira não, hein? Eu sei que ontem foi 1º de abril, dia da mentira, mas não é mentira não. Então, o link da matéria vai ficar aqui embaixo para vocês verem. Ontem foi publicado no diário oficial a suspensão das linhas. Os serviços só poderão ser operados de novo caso a Itapemirim cadastre frota compatível com as linhas a serem reativadas. A medida é cautelar e pode ser revertida. Ainda de acordo com a portaria 31 do órgão, a Itapemirim poderá continuar operando as linhas que foram suspensas por mais 30 dias a partir de ontem, por causa de passagens que já foram vendidas. Além de ter as linhas suspensas, a Itapemirim foi multada. Já as linhas que não serão suspensas, pelo menos até o julgamento e mérito são Juazeiro do Norte no Ceará a São Paulo, Fortaleza no Ceará a São Paulo, Timbaúba em Pernambuco, Rio de Janeiro, Fortaleza no Ceará a Salvador na Bahia, Timbaúba, Pernambuco, São Paulo, São Paulo, Teresina no Piauí, Serra Talhada em Pernambuco, São Paulo, Caruaru, Pernambuco, Brasília, São Paulo, Pesqueira, Pernambuco, Rio de Janeiro, Aracaju, Segipe, Rio de Janeiro, Fortaleza, Ceará, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, Rio de Janeiro, Panaíba, Piauí, Rio de Janeiro, Ipu, Ceará, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Rio de Janeiro, Alagoa Grande, Paraíba, São Paulo, Floriano, Piauí, São Paulo, São Luís do Maranhão, São Paulo, Belém do Pará, São Paulo, Calindé, Ceará, São Paulo, Panaíba, Piauí, São Paulo, Campina Grande, Mato Grosso do Sul, Patos, na Paraíba, Rio de Janeiro, Guarabira, Pernambuco, Rio de Janeiro, Guarabira, Pernambuco, São Paulo, Campina Grande, Paraíba, Rio de Janeiro. Procurada. A Itapemirim diz que não vai se manifestar. Já a ANTT, por meio de nota, destacou as dificuldades operacionais da Itapemirim e disse que os passageiros têm o direito a reembolso. Vixe, Nossa Senhora, não fale reembolso não que a Itapemirim vai tremer. Esse negócio de reembolso não dá certo. Na Itapemirim não dá certo. Pense bem antes de você comprar sua passagem pela empresa. A situação é, sabe, caótica. A empresa está colapsada. Não tem ônibus. Não tem motoristas. Então não insista com a empresa que você sabe que está complicada. Por mais que a gente tosse para que a empresa saia dessa situação, a gente vê que é impossível. A gente vê que de onde ela vai tirar ônibus. Não tem de onde tirar ônibus. Então a coisa está feia. Pois bem, então continuando aqui, os passageiros têm direito ao reembolso ou transferência gratuita para outras empresas que atendam as mesmas ligações. Em virtude de dificuldades operacionais do transporte rodoviário de passageiros da Itapemirim, a ANTT se reuniu com a empresa no dia 30 de março e decidiu pela suspensão parcial e temporária de parte da operação rodoviária de passageiros até que incremente à frota a quantidade de linhas atualmente autorizadas pela agência. Essa medida visa assegurar a segurança dos usuários e manter a adequada prestação de serviço de passageiros. A Itapemirim deverá observar os direitos dos passageiros, inclusive com reembolso de passagens, quando solicitado, ou então remanejamento para outras empresas. Ô gente, eu vou deixar aqui na tela para vocês a decisão da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiro, portaria número 31 de 31 de março de 2022. A situação é lastimável, é crítica e eu falo para vocês, a esperança está acabando, eu sei que tem muitos fãs da Itapemirim que ficam com raiva, apelam quando a gente fala, mas o que eu estou trazendo aqui é a parte jornalística, tá? É a parte jornalística. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, porque eu torço para que a empresa saia dessa, mas eu também tenha consciência de que está difícil. Meu amigo, minha amiga, eu espero que vocês tenham gostado da matéria, o link da matéria completa está aqui embaixo. A gente se vê por aqui a qualquer momento, se Deus quiser. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau!